A festa da Santíssima Trindade, tradicional festa da laranja, também assim conhecida, movimento muito gostoso e bonito, celebração e renovação da fé. A gente vai falar um pouquinho disso agora. O significado de fé para esse casal tem muito a ver com a renovação de algo que eles já tinham vivido há muitos anos. Quando eram pequenos, eles já participavam do Cortejo do Divino na comunidade da Lagoa da Conceição. Anos depois, se reencontraram, começaram um relacionamento e hoje eles são o casal imperador da festa da Santíssima Trindade. Depois de tanto tempo com a festa sedimentada, católicos praticantes somos, então acho que tem todo um significado muito mais profundo. Não é a questão da roupa nem da festa em si pela pompa, mas pelo contrário, pelo significado, pela questão da Santíssima Trindade. Então é bastante especial esse momento, é uma realização. Toda a nossa história, meus pais já tiveram a oportunidade de ser festeiros da festa do divino em outra comunidade. Eu não era nem nascido, agora participando como imperador, junto ao lado da Ana, como imperatriz. É um prazer muito grande representar esse momento, celebrar a fé nessa festa. O cortejo que entra na igreja é o pontapé inicial para a celebração religiosa, hora em que muita gente aproveita para renovar a fé. Celebrar uma festa como essa para a comunidade também é importante, porque ela traz presente um elemento cultural, aquilo que o povo herdou daqueles que chegaram aqui, que foram os portugueses, os açorianos. Então celebrar a cultura de um povo é celebrar a alma de um povo. A festa da Santíssima Trindade começou no dia 3 de junho e acabou no último domingo e superou as expectativas. Estamos super felizes pelo número de pessoas que têm frequentado esses dias, tanto nas celebrações religiosas, na novena, quanto na dimensão social aqui da festa. Do lado de fora da igreja, muita comida boa, um quintão para esquentar e a oportunidade de colocar em dia o papo com os amigos e com a família. Foi o que a Rosemary fez. Trouxe todo mundo para aproveitar a festa da Santíssima Trindade com ela. Essa festa é importante para unir as comunidades e reunir as famílias. Depois de dois anos sem ter essa festa e voltando agora, muito bom.